Amor você Só pra te ver Já andei tantas réguas de saudade Andei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Meu bem querer Que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede Ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Amor você Já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já andei tantas réguas de saudade Andei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Meu bem querer Que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede Ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Eu vou te ver Com frases amargas Eu vou te ver Melhor eu te ver E aí E aí Eu vou te ver E aí Música Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a uns nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a uns nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta, amor Eu quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto o querer Nem eu mesmo sei porquê Nem eu mesmo sei porquê Me entregar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Nesse caso de amor Só sei que aconteceu Eu quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto o querer Nem eu mesmo sei porquê E entregar essa paixão Eu não sei dizer como tudo começou Nesse caso de amor Só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Eu fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eu não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Oh, paixão! Eu não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir o que o amor Se sofrer, se sofrer, se chorar Eu queria estar ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem te amar sem ser amado É bem demais Chora, sanfonia! Vem com o Juarez Chora, Tiana! É bom demais! É bom demais! Alô, canção! Salve, salve, Aliane, rainha do forró Essa música faz recordar Coisas maravilhosas Alô, e poeiras, minha terra Alô, arraialzinho de açúcar Emociona, viu, velho? O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem gelar Relembra o teu rosto O teu jeito e o teu olhar Quando estou em teus braços Teu calor Me aquece e me envolve Teu amor Me sinto feliz Quando estou ao teu lado Só você me transmite Amor e paz Segurança, amizade E muito mais Descobri o amor Que não encontrei jamais Não Não encontrei Eu não encontrei Jamais Não Eu não encontrei Eu não encontrei Jamais Tem mais um pra vocês? Ô, canção! Dá pra dançar com a ladinha Dois pra lá, dois pra cá, vai Vem com o Juarez! Choteã! Já não sei se o que eu sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Agora dando beijo Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor? Ou será paixão? Eu morro de ciúme ao ver você Falar com outro alguém Reclamo e ignoro Essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor? Ou será paixão? Ou será paixão? Eu morro de ciúme ao ver você Falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor? Será amor? Ou será paixão? Será amor? É amor demais Vem com o Juarez! Ou será paixão? Salve, salve, Limão Cubel! Alô, Edson Lima, alô, Batista Lima Tamo junto, irmãos! Tem que respeitar essa música Essa canção, essa história Vai! Vai! Mais uma canção Uma inspiração Nasce dessa sensação Que você me dá Cada vez maior Essa aflição Analise bem você Veja como dói Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira no chão E as nuvens no céu Sei que não tem preço É grande o seu valor Pois na vida A gente sempre joga Pra vencer Novamente Vou A te procurar Pois meu mundo Sem você Não tem direção Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira Do chão E as nuvens no céu A luz A luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou Que não levou A poeira É muita luz Muito especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem temer Sem temer o vento Que vem assombrar Fazer amor Com a vaca Que não tenha força Pra se levantar Eu sou animal Dá bom demais Dá bom demais Vai Diretamente de Caruaru Para todo o Brasil Eita terra Valeu! Bom demais!